E aí galerinha, aqui eu falo, aqui é o Kotaro Rito Kripa, temos um vídeo pra vocês, tudo belezinha? Resolvi trazer esse jogo, que me parece diferentão, ele tem uma pegada de Hawkes-like, estratégia e um estilão né, um estilão um pouco assim, não convencional né, vamos aqui nas configurações não, profundidade de campo não, sombra, visualização, conclusão de ambiente, e só, vinheta não, em fogo AD, beleza, a gente pode jogar tanto solo e tanto cooperativo, eu vou jogar solo tem umas lojas de história também, vamos lá, qual é a aventura que a gente pode fazer? Pelo Rei, venturas geladas, profundezas, masmorras, adega, corrida do ouro, e mais um, civilização perdida Cada um aqui tem uma bonificação, tá galerinha? Cadê a história? Essa aqui tá fechada ainda Eu vou pelo Rei mesmo, a gente ganha aqui aprendizes casuais né, ganho de história, 60%, frequência de caos, reserva de vida, inflação, bônus, maior ou outro bônus É, vou pelo Rei mesmo Dificuldade aprendiz, difícil e mestre Entro individual Entro individual Regras da casa Tá, eu não vou mexer, vou deixar assim mesmo Então vamos lá, criar um jogo Tá, vamos escrever o personagem aqui Tem ferreira, caçador e acadêmico Acadêmico seria... Você é mago né Você é mago né Então vamos personalizar aqui Roupas de inverno Mochila Mochila Corpo principal Hummm Tem um pretão não? Cor de pele Beleza Cor de cabelo Beleza Ok Digitar o nome E pronto Vamos lá Bora A beira do caos É É Um Assis Um 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 Missão em grupo Beleza, iniciar turno Como eu disse, galerinha, ele tem a pegada de estratégia Então É nesse ritmo Ok, inteligência aqui Ok, raio de combate Tá, o que a gente tem aqui? A gente tem Ok, lutar, emboscada Esgueira e recuar Ah, vamos lutar, né? Ok, espaço de ação Ah, eu podia ter nomeado, né? Os outros dois aqui Tá, a gente pode fugir Pode usar o foco Usar o foco, não disparar A gente move a câmera aqui? Não Beleza, coletar Tá, beleza O que a gente tem aqui? A gente tem essa cidade aqui E temos o campo de batalha A gente vai selecionando Pra onde que a gente vai ir Tá É, a gente tem aqui Nossa vida Temos nossa magia, né? Ah, o que mais que temos? Armadura Nossa, um de armadura Resistência Esquiva E danos de ataque Temos força Temos vitalidade Inteligência Atenção Talento Velocidade E sorte Dá pra acrescentar alguma coisa aqui? Ouro Temos inventário Livro acadêmico Botas Ele é bem De RPG também Daqueles tradicionais, né? Dá pra equipar mais alguma outra coisa? Cadê a espadinha que nós ganhamos? Tá, tem que fechar isso aqui pra poder venir ele, né? Posso vender Posso dar pra outro personagem Tá mesmo Tá, temos serviços aqui Tá, instalagem Meditação Curandeiro No caso do personagem A gente fica ferido No combate Né? Temos as bênçãos Tudo precisa de money Tem bastante informação Tá, linha do tempo Temos vidas aqui também Missões aqui Missões aqui Beleza Matilobos cinzentos Na floresta dos guardiões Beleza Tá, entra Combate com vários inimigos Muito bem Deixa eu ver aqui um pouquinho do mapa Não é só esse mapa, tá? Ele vai abrindo À medida que a gente vai avançando A gente tem esses pontos aqui De movimentos, tá? Que é o ponto de foco aqui E temos aqui Nossos status também, ó Lembrando que quem quiser ler Para o vídeo, tá? E lê com calma Tá, vamos Tá, vamos Tá, vamos Tá, em combate Eu queria pegar mais informações ali Vamos nessa casinha aqui Tá, encerrar o turno Temos aqui Temos aqui Enciclopédia também Mais informações Bastante informações É, não vou dizer que é um jogo para todos não, tá, galera Em que Que é provável que não Não agrade todos Temos aqui Isso, encerrar o turno de novo Nossa Nossa Ele já morreu Muito bem Temos que ele é no corpo Para quem não está entendendo, galera E cada um aqui tem um movimento, tá? Cada um tem um movimento Terminou o movimento de cada um A gente encerra o turno dele E dá prosseguimento Ok, bônus de movimento Mais dois E vou encerrar o meu turno E aí E aí E aí Ah Ah Ok vamos em surto Vamos a foco aqui Aqui é ações de combate, né? Isso que a gente já está fazendo, né? Essas são as habilidades aqui, né? Vamos coletar tudo O coleta vale para todos, tá, galerinha? Então não tem muita diferença, não Tá, estou sem movimento, sem movimento Ok, mais movimento O custo de energia A gente tem as missões secundárias também, tá, galerinha? Então, é... E temos aqui... A mudança do dia é... Dar o aumento do caos, tá? Vamos lá aqui Ele também funciona no teclado, tá? É... Perdão, é na manete, tá, galerinha? Beleza? Vamos movimentar você para explorar mais um pouquinho Sim, senhor Tá, vamos ver o que é que tem Mercado Podemos comprar algumas magias também, né? Mas por enquanto vamos comprar Nether Vamos ver o que é que tem uma missão secundária Mais missão secundária Tá, vamos encerrar o seu turno E agora eu nasço Desculpe, vamos ver o que é que tem uma missão secundária Vamos ver o que é que tem uma missão secundária Vamos ver esse aqui Hum... Hum... Investigar Ok, temos aqui a armadura do inimigo e a armadura física, né? deles. Ok, caído, mas não morto. Isso foi a plenialidade de experiência, né? Continuando os serviços e vamos aqui em Curandeiro. Encerrar meu turno. Esses jogos estratégicos, galera, são bem difíceis, tá? Então, não vão achando o que é facinho, não, tá? Eu só estou mostrando a vocês aqui o basicão, mesmo. O que eu achei interessante, esse jogo, pelo seu estilo, né? Ok, linha do tempo. Eu queria colocar todos juntos, né? Vamos lá. Vamos lá. Mais um movimento de turno. Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. O que é? Vamos lá. Tá, a gente aumenta o foco aqui pra ter uma porcentagem maior de ataque, tá galerinha? Então aqui ó, toda vez que eu aumento o foco, aumenta a porcentagem. Mesmo esquema emboscado aqui ó, a gente pode ter sucesso, a gente pode ter falhas, então a gente tem as porcentagens também ó, tá, usa itens do cinto, aqui podemos equipar ó, vou pegar essa aqui, essa tem aqui, 2 de dano físico, 5 de chance crítico, mais 5 de velocidade. Não vou trocar. Não empugasse hein. Mesmo movimento acabou aqui, tá, deixa eu trocar desse personagem aqui. Eu queria trocar, colocar espada nele né, mas eu acho que não vai ter como não. Eu acho que vou ter que, quando eu tiver um outro personagem, aí a gente pode trocar. Informações do inimigo. Tem um resumão, de tudo. Movimento, de foco. Vamos só seguir. Comprar né. Valeu. Era o uno que dava para comprar tá galerinha. ? Ah! Não, não, não. A gente tem uns contras também, tá galera, enquanto outros aliados aí, beleza, vamo, vim aqui, aqui, já reivindicado, ok, vida do jogador, vamo nos serviços aqui e vamos ao curandeiro, beleza, já estamos, deixa eu pegar aqui, tem que sair aqui, né, primeiro, né, nós tinha um, né, não tinha, muito de missão, pergaminho, temos só 6 de grana, tudo que eu comprei, né, vamos equipar, equipar, beleza, então o jogo é nessa vibe, galerinha, é vocês indo na estratégia, avançando à medida que vocês completam seus... tá por enquanto a missão... serve o seu turno... e vamos em... tá, vamos... na última saideira... na última saideira... esse aí não vai morrer, hein... se acima do meu foco... in... é... 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 Morreu bonita, hein? E é isso aí, galerinha. A gente tem a missão principal aqui, né? Que eu tinha falado, né? E tem essas secundárias, né? Então a gente completa as principais da campanha e as secundárias. E à medida que a gente vai avançando, a gente vai melhorando, pegando recursos. É bem nessa vibe, tá? Então, não é um jogo pra todos, né? Porque é um jogo de estratégia, então tem que ter paciência, tem que ter muita calma. E tem essa pegada de Hopes Like também. Então sempre vai ser aleatório, nunca vai ser as mesmas coisas. Mas é interessante, é interessante o gráfico é bacana, a música bem da horinha, tá? Como eu disse, tem muita informação no jogo, então o jogo tem bastante coisa, explicativo, tá? Então é só pegar, dar uma lida e ir jogando. Esse jogo é um jogo de jogatinas, então... Às vezes é rato, às vezes é demorado. Tudo depende de vocês aí. Então é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Ou não, não deixe de comentar, dá um tapa no like. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Então é isso aí. Contouro, o Rito, o Kiri, o Saini, aqui. Falou, até mais e... Sayonara! Tchau, tchau, tchau. 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 E aí 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 Tchau.